Olá, meu nome é Lorine Lucas, aqui do canal Lorine Lucas. Venho apresentar essa blusa lindíssima, que eu coloquei o nome de Lídia, em homenagem e empoderamento a todas as mulheres de nome Lídia. É uma blusa muito fácil de fazer, gente, ela tem somente 100 gramas. Vocês fazem ela muito rápida, um ponto contínuo, então vamos à nossa videoaula. Antes, eu quero dizer pra vocês, se inscrevam, indiquem o nosso canal, nos indiquem também conteúdo que vocês queiram ver aqui no nosso canal. Acione o sininho aí, modo todos, pra vocês receberem todos os meus trabalhos, pra vocês receberem as notificações assim que os trabalhos chegarem. E vamos também ser membro do canal, pro canal começar a crescer. E se vocês têm algum trabalho, me indique, gente, porque logo eles estarão aqui e todos empoderados com o nome de vocês, para cada vez mais a gente ter o nosso empoderamento feminino. É a nossa peça Lídia, está aí, e não quero mais ocupar o tempo de vocês falando, vamos trabalhar, vamos fazer essa peça linda. Vamos lá? A gente vai começar um novo trabalho, uma nova blusa, aqui pro nosso canal Empoderado, que nós empoderamos tudo com o nome de mulheres, né? Eu sou a Loreni, a Lore. Então, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar aqui, ó, com esse fio que é de um tex que eu não tô vendo, porque aqui, um tex 301, tá? É um fio One, não ia nem falar porque, mas não tem porquê não falar. Meu fio eu compro e pago, então, vamos falar. Eu estou trabalhando com fio One. Eu vou trabalhar com duas agulhas, meus amores. Com agulha número três, pra mim fazer o início, que é as correntinhas, pra não ficar muito apertada, né? Porque senão depois fica puxando a blusa, né? Onde a gente faz o início. Então, como eu vou iniciar em correntinhas, eu vou iniciar com uma numeração maior de agulha. Depois, eu vou passar pra minha velha e amada agulha dois e meio, tá? Que que a gente vai precisar? Dessas duas agulhas de numeração, uma de número um pouco maior do que essa aqui que vocês vão usar. E minha batida na unha tá, ainda já tá saindo, mas como dói, gente. E vamos falar disso, né? As agulhas, a unha vai estar aqui o tempo todo. As agulhas. A gente precisa de uma tesoura que daqui a pouco a gente vai fazer um arremate. É bom a gente tá com a nossa tesoura. Próximo. E, meus amores, a nossa velha fita métrica, que é ótima, nos acompanhar. Por quê? Porque nós vamos fazer a nossa blusa sob medida. O que quer dizer sob medida? Até quero falar pra vocês, se vocês querem que eu traga algum vídeo pra vocês lá no Instagram, super rápido, pra vocês entenderem o que é roupas sob medidas, pra vocês fazerem a de vocês, sob a medida de vocês, porque cada pessoa tem uma medida. Às vezes, o tamanho P, M, G ou GG, ele não dá o tamanho nosso, o tamanho que nós vestimos. Porque nós não somos padrões, nós não somos padronizadas em P, M, G, GG, né? Nós somos medidas. Aí, se vocês querem, eu faço um vídeo lá no Instagram, a gente pode conversar lá no Instagram sobre isso, tá? Então, vamos pegar a nossa fita e vamos nos medir onde? Na cintura, logo abaixo do nosso umbigo. Uns quatro dedos abaixo do nosso umbigo, vocês vão pegar a fita métrica e vão medir vocês. Vou mostrar ali no meu amado manequim pra vocês mais ou menos saber. Aqui, meus amores, vocês pegam a fita métrica e lacem vocês assim, tá? Logo, pode ser em cima do umbigo, quatro dedos abaixo do umbigo. Aonde vocês queiram o comprimento da blusa de vocês, tem que dar a medida. Porque se vocês medir muito aqui acima e a gente tem próximo do nosso umbigo, a gente tem a cintura mais menor, mais fechada, ela na altura aqui abaixo, ó, ela não vai servir direito. Muito embora vocês sempre saibam que se vocês vão estar trabalhando assim, ó, com fio 100% algodão, vocês sempre olhem na etiqueta do fio de vocês, se é 100% algodão, ele cede, tá? Ele tá tão firmezinho assim, no momento que a gente usar ou a gente lavar, o nosso fio sempre cede, porque 100% algodão cede. Ele não é algodão mercerizado, ele é só 100%, então ele vai ceder. Então, vocês meçam assim, e na medida de vocês que der, aí, ó, exemplo, o meu maniquim é tamanho P, tamanho P, ó, ele deu, agora eu não lembro se deu 68, 67, enfim. Eu tenho que fazer uma correntinha que chegue até aqui, ó, vou fazendo e vou medindo aqui na minha fita métrica, né? Vou medindo, vou medindo. E ela vai ter que chegar aqui, ó, nessa medida, nesse comprimento, tá? Aí, vocês coloquem a fita de vocês em cima da mesa e vem fazendo a correntinha e medindo na fita até dar esse tamanho. Eu vou fazer as minhas correntinhas através desse tamanho, porque eu vou fazer a blusa para este maniquim. Conforme a gente conversou, ó, peguei a agulha maior e vamos dar início. Eu vou usar esse fio, achei super bacana. Olha esse fio, tem um fiozinho dourado ali, ó, tá? Que bacana, né? Vai dar uma blusa linda, gente? Tudo que a gente faz é muito lindo, a gente sempre tem que amar o que fizemos. Isso nos deixa mais, o trabalho mais bonito e isso nos empodera quanto ser humano, né? Então, ó, vamos iniciar, ó. E eu vou iniciar com essa agulha maior, a minha correntinha vai ficar assim, ó, frouxa. Mas já é intencional para não apertar meu ponto, tá? Eu não sei quantos elos de correntinha eu vou fazer, porque eu vou fazer naquela medida que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou fazer os meus elos de correntinha naquela medida, mais três correntinhas para dar a virada do meu fio, tá? Então, vocês façam assim aí na medida de vocês. A minha correntinha já está pronta, tá? Eu já medi ela aqui na trena, já deu o tamanho que eu precisava. Então, está pronta. Eu vou trocar agora de agulha, né, não vou ficar mais com essa agulha aqui, é um pouco maior. E eu vou agora pegar agulha dois e meio que eu falei pra vocês, tá? Então, como eu já fiz os três correntinhas a mais, como eu já tinha conversado pra gente virar, eu vou laçar, ó, pra gente fazer um ponto alto. Daí, vamos contar, ó, um, dois, três, aqui no quarto a gente faz o nosso ponto alto, tá? E vamos fazer em pontos altos toda essa nossa correntinha, tá? Vamos fazer toda essa carreira e vamos voltar no avesso também fazendo ponto alto. Ponto alto para cada ponto alto de base. O que que isso quer dizer? Que nós vamos fazer duas carreiras em pontos altos. Por quê? Pra já deixar marcado o início do nosso trabalho, pra depois nós não ter que voltar aqui e fazer a marcação do início, a marcação da cintura da nossa blusa, ok? Então, vamos fazer, ó. Toda essa carreira de avesso, olha que eu fiz com uma agulha maior e ainda ficou puxado, ó. Vocês viram, ó, como ficou puxado? Daria pra mim fazer mais frouxa essa, essas correntinhas. Mas, tudo bem. Eu vou fazer toda essa carreira de ponto alto, depois eu vou virar no avesso e vou voltar um ponto alto para cada ponto alto. E aí, a gente vai iniciar já a nossa blusinha, o nosso ponto, aliás. Ó, fiz as duas carreiras, ó, de ponto alto em toda aquela base de correntinha. Agora, nós vamos subir sempre com três pontos altos aqui no início, ou quatro, porque a gente vai colocar botões. E aqui no final, a mesma quantidade que vocês deixam aqui. Se foi três, aqui também vai ser três, tá? Sempre a mesma coisa, vai ser repetir. Então, eu vou subir com, ó, um, dois elo e vou fazer os pontos altos em sequência, né? Um, dois, três, tá? Se vocês querem fazer um a mais, quatro, ó, pra ficar mais largo, ó, essa parte aqui. Quatro aqui, tem que ficar quatro aqui no final, não pode esquecer, tá? Eu realmente vou fazer com três. Se vocês querem fazer com dois elos de correntinha aqui, os quadradinhos, faço, eu vou fazer com um, tá? Um elo, vou laçar, vou deixar, ó, um ponto, ó, eu vou pular e vou no próximo, né? Pra poder dar o espaço de correntinha aqui, ó, que eu fiz, ó. Um elo, pulo um ponto alto, vou pro próximo. Tá? Ó. Um elo, pulo um ponto alto, vou pro próximo. Tá? Assim, ó, um, dois, três. Agora, nós vamos laçar o fio e vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto, ó, exatamente no quinto eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer, ó. Vou tirar assim, ó, assim, e vou deixar sem tirar. Vou laçar, vou vir novamente e vou fazer outro ponto. Eu vou fazer três pontos, ó. Dois, vou laçar e vou fazer meu terceiro ponto, ok? Ó, tirei tudo. Vou fazer um, dois, três elos de correntinha. Vou vir aqui dentro, ó, do mesmo, aonde eu peguei os pontos altos, ó. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo e vou subir com três elos de correntinha. Igual eu desci aqui, ó, com os elos de correntinha, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou laçar e vou fazer novamente três, ó, sem tirar, tá? Ó. Tiro tudo numa vez só. Vou fazer um, dois, três elos de correntinha. Empurro aqui, porque eu tenho que fazer mais um desse aqui, né? Empurro aqui, eu venho aqui, ó, e faço ponto baixo. E já subo e vou fazer os três pontos sem fazer igual eu fiz ali no início, ó. Todos esses aqui, tá? Um, dois, três, e agora tiro todos numa vez só e venho aqui, ó, e vou contar esses mesmos pontos que eu deixei aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui no quinto eu vou fazer meu ponto alto, tá? Então, é isso aqui, ó. É o início, ó, é uma florzinha assim que nós vamos fazer. Tá bem? Isso aqui. Vamos lá. Um elo de correntinha, pulo um ponto alto, vou pro meu próximo ponto alto. Aqui, ó, no início a gente fez três, ó, lembra, ó? Um, dois, três. Aqui a gente vai fazer quatro. Um, pulo um ponto alto, próximo faço um ponto alto, tá? Ó, um, dois, três. Um, pulo um ponto alto, próximo ponto alto. Vamos ver aqui. Olha como ficou. E ficou repuxado, ó. Não sei se nós não vamos ter que pôr dois pontos altos, dois elos de correntinha aqui, ó. Porque ele fica, ó, repuxando o trabalho. Vocês viram como ele repuxa? Vamos experimentar dois pontos, dois elos de correntinhas, vamos? Para a gente ver como fica. Tudo é adaptação. Vamos lá, vamos pular um ponto. Vamos fazer um, dois elos. Vamos pular um ponto. Um, dois. Vamos pular um ponto. A gente aqui vai fazer quatro, né? Um, dois, três, quatro. Vamos laçar novamente e vamos pular aqueles quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto eu vou fazer aqui, ó. Tiro em um. Tiro em dois. E meus três pontos. Dá uma puxadinha aqui. Pra não ficar tão pequeno o ponto, ó. E tiro tudo numa vez só. Um, dois, três elos de correntinha. Venho aqui e faço ponto baixo. Um, dois, três, subi. Vou tirar. Deixa eu liberar o fio. Puxo. Puxo. Ah, perdão, não fiz. Perdão. Lacei. Venho aqui. Deixo pra tirar numa vez, só. Venho aqui. Dois. E... Três. Tiramos tudo. Vamos fazer as correntinhas. Três. Vem aqui e faz ponto baixo. Sobe uma, duas, três. E agora, a gente faz os três pontos. Tiramos todo numa vez só. E vamos procurar os pontos aqui. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou fazer meu primeiro ponto. Um, dois elos e deixo um ponto, vem pro próximo. E agora, a gente vai repetir essa parte aqui, ó. Tá? Vamos repetir. Tá? Olha como fica. Fica assim. Nossa florzinha, tá? Então, é, exatamente. Nós vamos ter que colocar dois, ó. Pra poder abrir, ó, o trabalho. Senão, ele vai ficar muito fechado aqui, ó. Ó. Então, é dois elos mesmo, tá? Então, eu vou fazer assim. Então, vamos repetir essa parte aqui, ó. Até o final. Lembrando que lá no final, vocês vão fazer, ó. Um, dois, três. Igual aqui. E os três pontos, tá? Mas, se vocês querem fazer com quatro aqui, o igual, ó. É bem tranquilo, tá? Até eu iria fazer com quatro. Eu não sei nem o porquê que eu fiz com três. Mas, tudo bem. Vamos repetir, ó. E se faltar algum ponto aqui, vocês adequem pra terminar exatamente assim, ó. Tá? No caso aqui, a primeira carreira, dá pra vocês até contar. Pra ver se vocês vão conseguir terminar exatamente aqui, o igual, tá? Então, essa é a nossa primeira carreira. Eu vou fazer toda ela, e aí, já venho aqui com vocês. Essa carreira ficou assim, ó. Eu já virei ela. Então, a nossa florzinha, o início, né? Ela é bem... E aqui, eu acabei fazendo quatro pontos, porque sobrava dois pontos. E daí, eu comi um aqui. E fiz quatro aqui. E quando eu chegar aqui, ó, nessa aqui que eu fiz três, eu vou fazer mais um, tá? Então, fiz meus quatro pontos em sequência. E agora, aqui, a gente só segue o nosso trabalho, ó. Um, dois elos, ó, e ponto alto em cima do ponto alto, ó. Um, dois elos. Mas, se vocês querem fazer com um elo aí, a blusinha de vocês, pode fazer, tá? Porque, na verdade, ele vai mudar pouquíssima coisa. Ele não vai repuxar, não, tá? Um, dois, e venho aqui, ó. Vem? Ó, e a gente faz nosso ponto alto. Agora, a gente vai chegar aqui no meio, ó, as três pétalas, lembra? Perdão que eu não tava vendo, tava focando bem. Então, aqui, a gente tem as três pétalas da nossa flor. Aqui, aqui, aqui. A gente vai fazer o ponto, vamos fazer um ponto baixo, ó. Aqui, as correntinhas e os três pontos altos, bem em cima desse terceiro ponto alto aqui, ó, tá? Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Essa carreira vai ser somente isso. Pra gente chegar ali, a gente vai fazer quatro elos de correntinha. Um, dois, três, quatro. Ou, se vocês acham que é muito, façam três, tá? Lembra dos três pontos altos, né? Aqui, ó. Bem nessa parte central aqui, ó. Vocês vão fazer, ó, ponto baixo. Agora, pra chegar lá na outra lateral, mais quatro pontos, mais quatro elos de correntinhas. Um, dois, três, quatro. Vou fazer meu ponto alto em cima do meu ponto alto. Essa é a nossa carreira. Essa carreira não vai ter nenhuma mudança aqui. E essa é a nossa carreira. Vocês viram que prático, tá? Então, vamos fazer toda essa carreira assim. Terminamos a nossa carreira. Olha como é que ficou. Ficou assim. Então, eu sempre já vou dar início aqui, já vou encontrar sempre vocês aqui na florzinha, tá? Então, já dei início. Aqui é só sequência, o ponto em cima de ponto. Não tem por que a gente estar, digamos, repetindo, né? Aqui eu fiz quatro elos de correntinha pra chegar até ali. Mas, eu não sei. Eu senti que parece que ele não ficou tão aberto que nem na imagem da minha blusa. Mas, enfim. Vou seguir com quatro. Se vocês acharem que aqui quatro elos tá muito repuxando, faço cinco. Vão adequando conforme vocês queiram que fique a blusa de vocês, tá? Mas, se quatro, ó, vamos colocar mais um elo, não tem problema. Aqui, ó, exatamente onde a gente fez, ó, o ponto baixo, a gente entra aqui nele, ó, novamente, ó, e faz outro ponto baixo, tá? Ele vai ter uma sequência de ponto baixo aqui em cima, tá? Um, dois, três, quatro, cinco eu coloquei agora, tá? Só pra vocês verem que é adequação. Vocês vão adequando aí, tá? E vamos repetir o que a gente veio fazendo até agora, tá? Então, não vai ter segredo nenhum, ó. Vai ser praticamente a mesma carreira anterior a gente vai fazer agora, ok? Vamos fazer assim. Então, agora, eu já fiz o início que nem eu combinei com vocês. Eu vou sempre fazer esse início e a gente vai se encontrar aqui. Como nós vamos fazer? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos seguir com... Eu coloquei cinco elos, gente, porque olha esses primeiros como repuxou o trabalho, ficou feio, né? Ficou assim. Então, vamos deixar assim pra ficar bem delicadamente. Então, vamos com os cinco elos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, ó, onde que a gente fez aquele ponto, né? E vamos fazer, ó, um ponto baixo. Agora, vamos fazer três elos de correntinha. Três elos. Aqui, ó, quando a gente abriu a florzinha, a gente pegou em cima do ponto alto, né? Aqui, a gente vai abrir com três elos, tá? Um, dois, três elos. Volta no mesmo lugar, ó. Mesmo lugar e ponto baixo. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vem ponto alto para cada ponto alto, dividido pelos nossos dois elos de correntinhas. E vamos fazer toda essa carreirinha assim, tá? Meus amores, então, vocês entenderam como é que a gente vai fazer ali? Vamos fazer mais um junto? Um, dois. Vamos fazer mais um, tá? Que bacana, que lindo esse trabalho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Vamos ali, ó, né? E ponto baixo. Agora, a gente faz três, ó. Um, dois, três. Volta aqui, ó, e ponto baixo. Agora, os cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, vamos dar sequência, tá? Ó, isso aqui, ó. Então, vamos fazer toda essa carreira assim. E aí, eu vou iniciar a florzinha junto com vocês. E aí, vai ser repetições. Vocês vão repetir todas essas carreiras. A quantidade que vocês quiserem até chegar na cava. Nossa carreira já tá finalizada. Vamos agora ali. Eu vou só fazer a primeira junto de vocês, porque vocês já tem ela aí. Na verdade, não havia nem necessidade de eu voltar a fazer a florzinha, porque a gente já tem ela aí, né? Mas, vamos juntos lá. Vamos lá fazer. Agora, o que que a gente faz? A gente, ó. Laça. Vai lá dentro da nossa florzinha, ó. Dentro dos três elos. E vamos fazer aqueles três pontos, ó. Sem tirar. Laça. E vai lá. Só que tem isto aqui. E agora, vocês tiram, ó. Tudo numa vez só, ok? Um, dois, três. Ponto baixo, lembra? Um, dois, três. E vamos fazer a mesma coisa. Se aqui vocês querem fazer com o ponto alongado, que é o ponto alto duplo, se vocês querem fazer, pode fazer. Fica bem legal também, tá? Dois. Um. E três. Um, dois, três e o ponto baixo, tá? Se vocês querem fazer ela com um, querem fazer ele maior, faz o ponto alto duplo. Aquele que a gente dá duas laçadas, assim, tá? Depois eu vou experimentar fazer, ver se não fica muito, muito grande. Que se não ficar muito grande, eu vou começar a fazer ele em alongado. E aqui. Ponto baixo, sem. Ó, nossa florzinha, nossa segunda florzinha, ó. Olha que lindo. Eu vou fazer uma com o ponto alongado, pra mim ver se ela não fica maior, tá? Vamos fazer uma com o ponto alongado. Se com o ponto alongado ficar bacana, a gente faz todas, a partir de agora, com pontos alongados, né? Um, dois. Dois, que eu digo, laçadas, ó. Um, dois. Duas laçadas, né? Uma, duas. Uma, duas. Tiramos todos. Dois, três. Ponto baixo. Uma, duas, três. Uma, duas laçadas. Vamos fazer com duas laçadas, eu acho que vai ficar muito bacana, tá? Então, vamos fazer a partir desse, dessa segunda aqui, a gente já pode fazer toda ela com duas laçadas. Deixamos só esse primeiro aqui, que ficou menor mesmo, em uma, né? Ó, tiramos toda uma vez só. Um, dois, três e ponto baixo. Um, dois, três. Duas laçadinhas, né? Que agora a gente tá fazendo o alongado. Com o alongado vai ficar melhor, porque nós fizemos cinco elos de correntinha aqui nesse espaço. Então, com o alongado vai ficar muito melhor. Então, agora nós vamos fazer carreiras... Ai, ficou melhor, sim, gente. Olha que bacanão! Ai, ficou show, olha! Então, vamos fazer essas... Vamos repetir essas carreiras até a gente chegar na altura da cava que nós desejar. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar na minha cava, vou medir, vou falar pra vocês tudo o tamanho que ficou. Olha que bacana! Então, eu vou seguir, vou repetir essas carreiras, vocês vão repetir a de vocês aí, e a gente já se encontra. Eu fiz, vamos contar pelas florzinhas, tá? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco florzinhas, e já fiz as divisórias aqui, ó, de como eu vou fazer a cava. Essa divisória aqui, vamos falar dessa divisória. Essa parte aqui, ó, essa parte, ó, um, dois. Essa aí que eu vou diminuir, tá? E a gente vai subir a alça somente com esse quadrinho, esta flor. E aqui desse lado, lado do braço, ó, da parte de baixo da axila, ó, eu vou fazer com um, um, dois, aqui, ó, tá? Aqui vai ter um, e aqui vai ter dois, tá? Então, aqui, ó, isso aqui vai ser a alça, eu vou subir a alça da blusa com, só com essa flor, com um quadrinho, e aqui dois, tá? E aqui a gente vai já fazer o degote da parte da frente, tá? No seio, e aqui, ó, a cava embaixo da axila, tá? Então, ela vai vir deste quadrinho, né? Porque aqui nós vamos pegar dois, ela vai vir deste, uma florzinha, vai pegar este quadrinho. E aqui, ó, a gente já vai subir a parte das costas, ó, tá? Então, ela vai ser uma cava um pouco grande, né? Porque a gente vai dividir por aqui, ó, tá? Aí, vocês vão ver que no final ela não é uma cava tão grande, não. E aí, a parte das costas, eu vou subir já neste quadrinho, ó. Este com uma, duas, e aqui, ó. Vai ficar só essas aqui, ó, para as, ó, parte das costas que eu vou subir inteira. E aqui, a gente vai para a cava de novo e faz o mesmo processo nesse lateral aqui, tá? Mas, eu vou iniciar aqui, vou fazer pra vocês verem como vai ficar, e daí depois vocês façam a outra lateral, tá? Vou fazer essa lateral e a gente vai fazer junto a lateral e a parte das costas, ok? Ó, essa alça aqui eu já fiz. Agora, eu vou dar início na outra alça ali junto de vocês. Aí, eu vou contar quantas repetições de florzinha eu fiz para dar o tamanho que eu preciso, tá? Um, duas, três, quatro. Mas, vocês façam na medida que vocês precisam da alça. Quem sabe a alça de vocês tem que ser maior do que a minha, né? Tem mais comprimento, eu quero dizer. Vamos dar uma verificada do que que ela ficou em centímetros aqui pra mim, tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu colocar ali. Pra mim, ela ficou com 18 centímetros a minha alça, tá? 18 centímetros. Então, eu já marquei aqui que eu já tinha mostrado pra vocês como a gente ia iniciar, né? Deixa eu ver se eu estou certa, estou. Então, aqui ele vai ser um, dois. Então, aqui, ó. Tá? Eu vou pegar dois quadrinhos nessa parte de baixo da axila, que nem eu já falei pra vocês anterior, eu tinha falado isso. Então, eu vou aqui, ó. E vou subir com... Já fiz um ponto. Aqui eu posso já entrar com o meu ponto alto ou já subir com cinco elos de correntinhas, tá? Mas, eu já posso entrar com o ponto alto aqui. Os dois elos de espaço e o meu ponto alto. Um, dois. E aqui eu vou dar sequência na... Pra chegar até na outra lateral. Então, eu chego aqui, ó, na outra lateral. Aqui, ó, nessa parte da frente, que vai ficar onde a gente vai fechar a nossa blusinha, né? Aqui, lembra que eu falei pra vocês que aqui era só um espaço que nós ia usar. Um espaço aqui, por isso que eu coloquei o marcador. Agora, eu já vou tirar ele daqui. E os outros também. Pra vocês verem que, ó, ficou, ó, um, dois, sem fazer. Agora, a gente vai virar a nossa carreira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. E agora, nós vamos dar continuidade da florzinha de tudo que a gente veio fazendo. A gente vai continuar fazendo, tá? Então, vamos fazendo assim, ó. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor. Vamos fazer a alça, vai ficar bem larga, ó. Ela vai ter essa largura, ó. Vamos fazer até a gente ter a altura que a gente precisa da nossa alça, ó. E essa é a parte que vai ficar aqui na frente, ó. Vou colocar a outra aqui pra vocês verem, ó. Onde a gente iniciou agora, ó. Tá? Assim. E aqui a gente vai fazer a nossa alça, tá? Eu vou fazer as duas alças. E aí, eu vou mostrar pra vocês a parte de trás, aqui onde eu iniciar. E aí, depois é só a gente fechar nos ombros. Tá? Deixei bem aberta, assim, pra vocês verem a... Ó, como ficou as alças, né? As duas alças, tá? E aqui a marcação, aonde eu vou fazer somente a parte das costas, ó. Entre esta marcação, entre esta, tá? Então, eu vou usar duas flores e os três quadradinhos, ó. Um, dois, três. E as duas flores somente. Como vai ser a cava? A cava vai ser, ó. Aqui, ó. Uma flor, um quadradinho e outra flor. Essa vai ser a cava que vai ficar embaixo das axilas, tá? Então, aqui também, ó. Mesma coisa, mesma marcação. Vou colocar meu fio aqui, vou aproximar da agulha, ó. Pra vocês verem bem aí. E já vou começar o trabalho. Lembrando, pra não esquecer, fazer exatamente a carreira que a gente tem a sequência. Aqui, eu fiz a carreira de avesso, ó. Então, agora, eu vou começar com a carreira de direito. Aqui, ó, tá? Bem nesse primeiro ponto. Essa aqui vai ficar sem fazer, porque é a cava embaixo das axilas. Eu vou colocar meu fio aqui, vamos dar início junto. E vamos seguir fazendo, para mim, para o meu tamanho, eu vou fazer quatro flores e exatamente igual a alça aqui. Como eu disse pra vocês, eu vou iniciar aqui, onde que a gente deixou a marcação, ó. Tiro meu marcador daqui, bem onde a gente deixou. Ali, eu vou iniciar com um ponto alto, tá? Bem como a gente falou, tá? Então, aqui, ó. Se vocês querem iniciar com os elos de correntinhas, pode iniciar bem tranquilo, tá? Daí, vocês iniciam com cinco elos de correntinha, porque, pra dar o ponto alto e dar a separação nossa aqui, ó, né? Que é os dois elos de correntinha, né? Pra fazer a separação, tá? Cuidando pra pegar a carreira certa, né? Um, dois, e vou pro próximo, tá? Então, eu não vou fazer aqui junto de vocês, porque vocês já sabem como é, né? Eu vou subir ela reta, eu não vou fazer, não vou cavar mais, tá? Ela vai subir reta igual essa aqui, ó, igual essa alça que a gente fez. Então, ela vai subir retinha, sem nenhum acabamento mais aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer a sequência até aqui, né, onde eu marquei. Ó, um, dois, três de bloquinhos de quadradinho e duas flores. Vou subir quatro flores, uma, duas, três, quatro, igual aqui. E aí, na última carreira, eu venho com vocês pra gente fazer uma emenda juntos. Olha, meus amores, como é que está? Tá? Então, eu já tô lá na última carreira, aqui nas costas, ó. E aí, eu coloquei um marcador aqui pra gente ver junto aqui, ó. Então, na parte das costas, eu vou trabalhar agora mais uma carreira somente até aqui, ó, onde eu marquei, ó. Porque aqui, ó, a gente vai contar conforme aonde a gente vem, ó. A gente vem depois da flor, ó, até aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer um quadradinho aqui, uma carreira a mais, pra poder fazer a nossa emenda bem encaixada, ok? Então, eu vou fazer aqui, ó, nessa outra lateral aqui, ó, que é onde está o meu fio, tá? E aí, a gente finaliza essa parte aqui e vamos para o acabamento. Outra coisa que eu quero conversar com vocês sobre essa parte aqui de baixo, ó. Se vocês, ela quer ela mais comprida, faça mais carreira. Agora, no acabamento, eu vou fazer mais uma carreira aqui de ponto alto com o acabamento, tá? Então, vai ficar bem legal. A gente faz aqui uma carreira a mais na parte das costas por conta do encaixe do ombro, ok? Então, aqui eu já tenho aí cinco, meus cinco elos, né? Vamos fazer três, tá? Três elos. Eu vou lá na outra lateral, ó, bem aqui, ó. Se vocês já querem costurar, que nem eu, fazer a emenda, vocês já façam, tá? Eu gosto de fazer a emenda. Se não, vocês façam a carreira e depois vocês voltam e costurem, né? Dá pra fazer isso também, tá? Então, ó, fiz os três. Agora, eu vou fazer, ó, um, dois. Eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto, ó, tá? E vou fazer, ó, vou finalizar o ponto alto. Não é muito difícil costurar assim, tá? Vou finalizar o ponto alto, vou puxar. Vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto, ó. Vou introduzir a agulha, ó, em cima do ponto alto. Vou pegar a laçadinha, ó. Pego a laçadinha, introduzo ela lá e agora eu ajusto, ó, tá? Ó, ajusto ela, tá bem? Agora, o que que a gente faz? Um, dois, elos. Vou lá no ponto alto novamente, ó. Fecho ele, venho aqui nesse ponto alto aqui dessa outra lateral, ó. Introduzo a agulha aqui e vou lá e busco a minha laçadinha novamente. Dou uma fechadinha e vou fazer, ó. Um, dois, agora, dois. E vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, vou fechar todo ele. E agora, eu vou ter que pegar aqui, ó, na correntinha, né? Então, eu vou introduzir, ó, dois elos depois da correntinha. Vou fazer aqui e vou voltar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou, onde a gente, ó, faz o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Ó. Ponto alto. Fechei meu ponto alto, onde é que eu vou? Lá na minha, na outra lateral, ó, onde que a gente tinha feito baixo. Vou introduzir, ó, dentro, ó. Ó, dentro aqui, ó. Vou lá, laço a minha correntinha, trago aqui, ó. Puxo novamente. E agora, eu vou fazer um, dois. Ó, a gente tem que chegar aqui, ó. Ó, tá? Lembrando disso. Um, dois. Três, quatro, cinco, né? Vou virar aqui, ó. Naquele, igual a gente fez aqui, a gente fez no dois, ó. Aqui, a gente também calcula aqui, ó. Faz um ponto alto. Puxa. Vai lá no, nesse aqui, ó. E traz aqui, ó. Tá? Assim. Agora, o que que nós vamos fazer? Um, dois elos e vamos aqui, ó, nesse ponto alto. Vou fechar ele e vou lá no meu primeiro ponto aqui, ó, que tá com esse fio. Vou introduzir aqui. Vou pegar minha correntinha, vou trazer aqui, ó. Vou pegar ela aqui, peguei. E finalizei. Vou mostrar pra vocês como ficou. Fica assim a nossa emenda, tá? Correntinha fica próxima. Se vocês não gostaram, não querem assim a emenda de vocês, faça o costurando. Eu vou deixar assim, porque já fica o trabalho finalizado e porque a gente tem as alças de correntinha. E aqui, ó, ficou uma carreira a mais na parte das costas, ok? Vou cortar meu fio, vou fazer essa outra parte aqui, exatamente igual essa aqui que eu fiz aqui. E aí, a gente já vai começar a finalização do nosso trabalho. Finalizamos a nossa costura na outra alça, ó. Exatamente a gente fez nessa alça aqui. Agora, aqui, ó, nessa cava, ó, na cava do braço, do braço, perdão. No braço é difícil. Aqui nessa cava do braço, e toda a lateral por dentro dele, a gente vai fazer um picô, tá? Então, eu vou já iniciar aqui, ó, junto de vocês. E vamos fazer um picôzinho, ok? Mas se vocês querem fazer um outro, aquele, o tombadinho, ele é tão delicado, gente, olha. Faz três num ponto só, ó. Três pontos altos num lugar só. Aí, vocês veem aqui, ó, no outro, ó, no outro quadrinho, ó. Se vocês querem fazer esse tombadinho, ó. Um, dois, ó. Daí, faz três pontos, sempre três pontos altos no mesmo local, ó. Daí, vocês veem no outro espaço. Olha como ele fica delicado, ó. Tá? Ó, tá? Se vocês querem fazer, vou deixar ele como sugestão, esse biquinho de acabamento, ó. Ai, fica um charme, tá? Vou fazer meu picôzinho aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. E vou fechar. Aí, venho aqui, ó, e coloco aqui. Um, dois, três, ó. Volto no mesmo lugar. Daí, eu nem fecho o picô, ó. Só faço a correntinha, ó. Um, dois, três, ó. Venho aqui, eu sempre no pé do ponto alto que a gente virou a carreira, ó. Deixa eu fechar o picô. E, ó. Sempre no pezinho onde a gente começou a nossa carreira. E fecho, ó. Um, dois, três, ó. E aí, vem aqui, ó. Sempre no pezinho, ó. Tá? Então, vou fazer esse acabamentinho de picô em toda essa parte dessa cava. Vão passar lá embaixo das axilas e vou me encontrar aqui no ombro. Aí, eu corto o fio, vou lá na outra lateral, né? Faço toda aquela, a outra aqui, ó. Nossa cava, ó. Aqui, ó. Começo, venho embaixo da axila, ó. E termina aqui no ombro. Aí, corto o meu fio e aí, a gente se encontra aqui, ó. Onde a gente vai começar a fazer todo o nosso acabamento. E aqui, a gente vai fazer um ponto alto o acabamento. Ou em tombadinho, pra ele ficar maior. Mas, eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Na lateral, na frente aqui, ó, né? Na frente. Pelo menos até chegar aqui, gente. Eu vou fazer com um tombadinho um pouquinho diferente, tá? Pelo menos até chegar aqui. Daí, eu vou ver aqui, ó. Eu vou fazer com o picôzinho, tá? Então, até chegar aqui, vou fazer daí toda essa parte em picôzinho. Aqui, eu volto com o tombadinho. E nessa parte de baixo toda também, tá? Então, por que que ele vai ser um pouco diferente? Porque vai ser feito assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco elos de correntinha. Vou voltar no dois, ó. E vou fazer um ponto baixo, ó. Ficou picô, né? Agora, eu vou laçar, venho no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos, ó. Tá? Aí, ele ficou tombadinho. Vou vir aqui no espaço, ó. E já vou fazer ponto baixo. Vou subir um, dois, três, quatro, cinco. Volto no segundo. Fecho o picô. Ponto alto no mesmo espaço. E ponto alto no mesmo espaço. Eu tô fazendo somente dois, ó. Mas, se vocês querem o tombadinho de vocês maior, vocês façam maior também, tá? Venho aqui, ó. E faço ponto baixo. Eu vou de uma carreira em outra carreira, tá? Aqui, o ponto baixo. Pô, vou fazer aqui. Então, de carreira a carreira, tá? Dois, três, quatro, cinco. Cinco. Volto no segundo. E ponto baixo, tá? Então, vamos fazer até ali. Aí, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, tá? Se vocês não querem fazer assim, vocês querem fazer já direto com o picôzinho, fique à vontade. Eu irei fazer assim. Olha como ficou essa parte da frente, ó. Com o tombadinho, com o picôzinho, tá? Agora, nessa parte aqui, o de dentro, nós vamos fazer exatamente como a gente fez aqui, ó, na cava, ó. A gente vai fazer, ó, já começando aqui, ó, os picôzinhos, tá? Tá? Ó. Esse aqui, eu vou colocar em cima desse último ponto aqui, porque eu vou fazer os próximos aqui todos centrados, ó, nos pontos. Olha que delicado, né? Que charme. É muito, eu acho ele muito delicado, muito delicado. Deixa a peça assim, ó, numa delicadeza, tá? Aqui, ó. Então, vamos fazer toda essa volta do nosso pescoço, vamos dizer assim, né? Toda essa lateral, quando a gente chegar aqui, ó, vocês vão fazer exatamente igual essa aqui, ó. Desce fazendo esse tipo de tombadinho, se vocês estão fazendo assim, é claro, aqui também. E aí, aqui a gente se encontra. Bom, olha aqui, ó. Finalizei essa outra lateral, ó, exatamente igual com os picôzinhos, ó, tá? Que charme, né? Que fica aí esse tombadinho com os picôzinhos. Agora, aqui nessa parte, toda essa parte, ó, de baixo, que eu fiz somente duas carreiras, eu vou fazer também o ponto tombadinho com o picôzinho. Se vocês querem fazer mais carreiras aqui, daí no início vocês façam também, tá? Bem, tranquilo isso. Pra ficar mais comprida, eu quero dizer, a blusinha de vocês, vocês vão fazer o tamanho que vocês queiram. Então, eu estou fazendo exatamente o tamanho da foto que eu recebi, porque a minha cliente quer exatamente assim, né? Então, a gente vai ser, a gente vai fazendo conforme a gente recebe os nossos pedidos, né? Então, vamos aqui a parte de baixo, ó. Vou fazer toda ela assim com esse... Uma carreira, um ponto a menos aqui, desculpa. Vou fazer toda ela assim com esse picô tombadinho, não, tombadinho de picô, não é... Então, olha que charme que já vai dar. Então, eu vou fazer toda ela, quando eu terminar, eu vou cortar meu fio. Aí, a gente vai fazer um cordão para a amarração da cintura. O cordão, eu já volto aqui com vocês. Olha, então, eu finalizei aqui, ó, com o tombadinho com o picô. Aqui na frente, tombadinho com o picô. Até onde? Até esta cavinha aqui, quadradinha, ó, da nossa blusinha. Aqui, ela fica assim, ó, quadradinha. Depois, no corpo, ela se molda. Aqui na cava, a cava é exatamente assim, tá? A parte das costas, vou mostrar pra vocês, ó, como ficou quadradinha também, tá? Então, ela é toda quadradinha, não tem, ela não fica diferente. Essa parte aqui, ó, mais baixa, ó, a parte do pescoço atrás, a nossa nuca, que a gente diz atrás, né? Assim, mais baixa uma carreira menos, tá? Agora, meus amores, a gente vai fazer um cordão de correntinhas pra pôr aqui, ó, nessa última carreirinha. Onde a gente pegou, onde a gente introduziu, ó, pro tombadinho, é onde vai passar o fio de correntinha, a qual a gente vai amarrar aqui, pra dar um charme na nossa blusinha. E aqui, a gente vai colocar os botões. Eu vou colocar os botões, vocês coloquem os botões. O tamanho da blusinha de vocês, cada um vai fazer do seu tamanho, porque vocês vão fazer esta medida aqui, ó, né? Então, não vai ter problema algum. Eu vou dar início na correntinha, e daí, vou trazer a correntinha também, vocês vão fazer do tamanho da cintura de vocês, porque vocês vão ter que experimentar aqui, pra saber. Então, o tamanho que eu fizer da minha correntinha não vai ser o mesmo tamanho pra vocês, porque cada um tem um tamanho. Aí, eu vou trazer já ela com a correntinha já aqui, tá? Pra gente fazer a amarração, e com os botões já finalizados pra vocês olharem. Finalizada, deixei já pra mostrar pra vocês o cordão. Cordão exato, sem sobras de cordão, pra não ficar caído, não ficar chamando atenção. Mas, se vocês querem fazer um cordão maior, façam. Olha aqui a finalização com o nosso tombadinho, com picô. Acrescentei três botões, tá? Ó, três botões. Olha o acabamento que eu falei pra vocês, ele fica exatamente assim, ó. Que bela peça, né? Vocês podem fazer ela de todos os tamanhos, prestando bem atenção lá no início do nosso vídeo, tá? Então, aí está a nossa blusa já ressignificada, né? Com o nome de Lídia. Nossa blusa é Lídia. Então, em homenagem a todas as Lídias, eu quis trazer essa ressignificação dessa blusa lindíssima. Vou mostrar a parte da cava aqui pra vocês, ó, no manequim, pra vocês entenderem e verem como ficou legal. E a parte das costas, para vocês verem como ficou bacana. Nossa, lindíssima, bacana, bacana mesmo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já indique o nosso canal pra mais amigas se chegarem aí. Acione o botão no modo todas, pra vocês receberem todas as notificações, assim que entrar trabalho novo, vocês vão receber. E também acione aí o botão de seja membro. Venha compartilhar e venha integrar esse canal também com ser membro. Gratidão, até o próximo vídeo. Há uma coisa que eu quero falar pra vocês. Essa blusa, ela tem somente 100 gramas. Muito leve, muito fácil de fazer.